Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. inovadores na cidade. Mas essa transformação sociocultural está só começando. Somos oito projetos que estão impactando direta e indiretamente a comunidade, unidos para atuar na cultura, meio ambiente, qualidade de vida, educação e transformação maker e empreendedora. Além da criação e consolidação de ambientes que promovam ativamente o empreendedorismo e a inovação. 2022 foi o ano da arrancada, 2023 será o ano da consolidação. A gestão do City Nova Itabira, agradece a todos que vestem a camisa da inovação por uma Itabira mais sustentável e independente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. É muito prazer, a gente já resolveu o nosso segundo aula. Eu estou aqui, eu estou aqui como coordenadora. Olá, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Alô, alô, vamos recomeçar. Alô, galera do YouTube, estamos aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, presente, pessoal que está online. Muito obrigada por todos estarem aqui conosco nessa tarde, em que nós vamos compartilhar os resultados do All Hands. Eu sou a professora Gisele Queiroz, do MP, e juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Passos, e o prefeito do município de Itabira, o Marcos Antônio Laje, nós vamos fazer, então, a abertura deste evento do nosso segundo All Hands. O All Hands, ele cumpre, é um evento que cumpre um princípio da participação cidadã, previsto no programa Cidades Sustentáveis, do qual Itabira é espinatária. Bom, o programa CITINOVE e Itabira, ele é estruturado a partir de um convênio de pesquisa de desenvolvimento e inovação, e nós temos dois pilares, o próprio programa Cidades Sustentáveis, e também a sua exerção é toda alinhada ao marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Bom, qual que é o nosso propósito? Contribuir para a transformação de Estado da cidade de Itabira, através da criação e fortalecimento de ambientes de inovação, e também programas de empreendedorismo. Então, nessas últimas duas linhas, eu aproveito para fazer um agradecimento muito especial ao Breno Pires, que veio ao secretário dessa gestão, que confiou e construiu junto conosco toda essa iniciativa, e que aí depois os outros secretários, que agradeço ao Flávio pela continuidade e até o impulso nesse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui em conjunto. Então, o Breno, moderno, escrevia assim, Gisele, vou resumir tudo aquilo que você quis falar no seguinte, nós queremos Itabira, transformar Itabira numa cidade mais sustentável, mais inclusiva, mais justa, mais integrada, mais centrada no cidadão, mais digital e visionária. Foi com esse pensamento que nós tivemos no City Nova. Nós somos muito ousados, sabemos disso, não existe perfeição, mas vocês vão ver aqui que nós estamos evoluindo, que temos muito orgulho com a coragem que nós tivemos lá atrás. Então, a nossa missão é criar e fortalecer o ambiente de inovação, promovendo essa cultura empreendedora no nosso território. Também, qual que é a nossa visão, qual é a nossa meta como City Nova? Realmente ser um centro de inovação que tenha know-how na criação e fortalecimento de ambientes de inovação. Daqui a pouco vocês vão entender o que são esses tais ambientes de inovação. E qual que é a nossa missão? Em 13 meses, 20 anos, como diz a nossa líder da comunicação e mate, nossa amiga do GOB, Juliana Caminha, são realmente 13 meses, 20 anos. Todas as pessoas que nós convidamos para esse desafio também estão meio fora da caixinha já. Se não era, tiveram que ficar, porque realmente são 13 meses, 20 anos, em que a gente está desenvolvendo algo que não é trivial nem dentro da universidade. Então, executar esses dois projetos finalísticos, que vocês vão conhecer daqui a pouco, o próprio projeto de governança e gestão, gerar no primeiro degrau, esses 19 mecanismos de geração de crescimento, promover esses seis ambientes de fusão em áreas e objetivos bem específicos, desenhar esse modelo conceitual de gestão de Nova como um centro de inovação, atendendo os requeridos para que a gente possa captar recursos e colocá-los em prática. Ou seja, gente, cultura de empreendedorismo e inovação, de uma forma transversal, popularizada na PEIA, é isso que nós queremos. O nosso programa aqui, a gente tem algumas áreas, a área de comunicação e mate, liderada por Juliana Caminha, gestão de conhecimento do professor Carlos Silveira, ou isso, gestão de educadores do ODS, professor Rodrigo Braga, e os ambientes de inovação que nós temos nos coordenadores aqui. O professor João Eli Bernardo, o professor Ataba, o professor Isabela, o professor Hugo e o co-op Itabira Rubi, no qual eu estou na liderança dele, mas eu tenho uma equipe show, aqui nós temos o Gentil e também a Ilana. Bom, o que eu falei daqueles 19, sei, realmente, Marco, são muitos filhos, são mais de nove convênios, eles estão distribuídos em todas essas iniciativas. Então, os seis ambientes de difusão de conhecimento, de acordo com cada convênio, ele está distribuído. Aqui no meio, a gente tem os nove convênios, que são os oito finalísticos e o gobe gestão, e também os mecanismos que estão sendo estruturados, iniciados ou fortalecidos em cada um deles. E aí, a gente tem mecanismos de inovação, ambiente de inovação, desde o ambiente escolar. Mas o que tem a ver, City Nova, com o nosso parque sentido tecnológico? A mídia sempre fala alguma coisa sobre o parque tecnológico, tem, não tem, cadê? Sumiu, não apareceu? Como é que é isso? O que a gente tem a ver, City Nova, com o parque sentido tecnológico? Como estamos aliados ao marco legal, novo marco legal da tecnologia de inovação, nós vamos construir a base e as conexões necessárias para termos um parque sentido tecnológico. O parque sentido tecnológico não é ali na feinha de sábado e eu pegar todo o dinheiro que Tabira tem de arrecadação e eu vou implantar um parque sentido tecnológico. Além de infraestrutura, a gente tem que atender requisitos muito específicos da FNEP e do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Então, o City Nova contribui com a criação dos ambientes de inovação e vão se conectar em uma rede e dar origem ao parque sentido tecnológico, que é a versão mais consolidada de tudo isso. Então, os bolos daqueles mecanismos de geração de empreendimentos, não só os que estão na Unifay, mas que estão sendo criados nos territórios, devem se conectar para que a gente tenha um parque sentido tecnológico. Existem também outros critérios que a gente precisa estar sempre alinhado, a gente precisa do Poder Público Municipal, que se extrapola o City Nova, mas o City Nova está contribuindo com isso. Um planejamento estratégico no qual o Poder Público Municipal, o Legislativo através das políticas públicas, a gente realmente possa ter o nosso parque sentido tecnológico. É uma responsabilidade não só da Unifay, das outras instituições, do Poder Público Municipal, do SEBRAE, do SENAI, da FICA, enfim, diversas instituições do território para que a gente chegue lá. Então, vamos juntos, o City Nova está aqui para isso, estamos construindo o primeiro degrau desses ambientes de inovação, mas nós precisamos avançar, nós temos escala, precisamos das outras instituições. O que já deu certo aqui no City Nova, podemos ampliar para ser desenvolvido por outras instituições do território. O NAPUSEDE, enfim, nós precisamos de pessoas, mais pessoas qualificadas para que a gente tenha um ecossistema de inovação, saudável do ponto de vista de qualificação das pessoas, para que a gente avance. Bom, nós extraímos alguns instituições globais, não somente aqui no global, né? Os 19 mecanismos de geração de empreendimentos, desde o ambiente escolher, a fundamental 1 e 2, as incubadoras lá, algo totalmente subjetivo, fora da Cuba, mas que, alinhado ao Programa Eleve de Educação Empreendedora, nós vamos chegar lá. Nós temos pessoas que estão muito envolvidas, a Angélica está aqui, agradeço também publicamente, porque nós temos vários talentos na cidade de Fabíria para ser valorizado, então eu agradeço. Criação dos ambientes de estudantes de conhecimento, peraí que eu preciso só voltar aqui. O público-alvo são seis, que a gente mostrou anteriormente, o público-alvo é muito diversificado, estudantes do fundamental, fundores, médios, técnicos, com o universitário, turistas, artistas. Nós temos projetos aqui que dão suporte a 103 artistas, para que eles façam os seus portfólios, possam concorrer e participar dos eventos de Fabíria. São ações muito importantes, são ações que geram valor para as pessoas que realmente precisam ter a sua renda no dia a dia. O empreendedorismo e inovação, ele precisa ser útil para todos os públicos, e é com isso que a gente acredita e faz o SIT NOVA. Então, a nossa faixa etária hoje, pela nossa experiência, não tem bebês ainda, só os nossos, estão sendo gerados aí da nossa equipe, mas, assim, a partir de oito anos de idade, a gente atua o SIT NOVA. A gente fez um balanço geral de número de ações de sensibilização, reuniões, palestras, capacitações, as nossas ações, a gente tem aproximadamente 900 iniciativas que já ocorreram nesse período. Em termos de instituições ou bairros impactados pelas nossas iniciativas, nós estamos com oito e oito. E aí, o nosso impacto, a unha, tá, gente? Nós precisamos melhorar, né? A unha mesmo, aproximadamente 15 mil pessoas já impactadas pelas nossas iniciativas. O nosso planejamento trimestral é realmente continuar como convênio que integra todas as iniciativas, realizando esses eventos de compartilhamento, como o de hoje e no próximo, no final do mês de março, o Renovando o Bem de Março, em que a gente vai compartilhar. Nossos alunos serão os protagonistas e vão compartilhar todas essas boas práticas do SIT NOVA. Revisão do nosso plano de comunicação com o chão de orelha do Flávio Pena. Olha, cadê a publicidade desse negócio? Nós temos que divulgar, nós estamos fazendo coisas de cadê. A população precisa entender, nós, como parceiros, precisamos compreender o impacto do que nós estamos fazendo de uma forma bem ampla. Então, revisamos o nosso plano de comunicação que não existia, feito por engenheiros na nossa... Então, quer dizer, não é trivial também na universidade. Mas, claro, atendido, tá? Então, estamos agora na fase de implementação da plataforma Itabira Digital, que começou lá também com o Breno Cires, e que é a plataforma no qual nós vamos compartilhar todos os resultados da nossa agenda de evento. Hoje, até o repórter perguntou como que vocês divulgam isso. Só na mídia era muito precário. A gente está melhorando, vai melhorar cada vez mais. Contatamos, então, uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, e aí a gente, com certeza, daqui vai melhorar cada vez mais. O realinhamento das nossas ações e funções do SIT NOVA, quem trabalha na área de empreendedorismo e inovação, sabe que é sempre necessário um ajuste. Nós estamos em constante ajuste. O que der errado, o que cada ano serve, continua, às vezes não serve. A gente está em constante processo disso. Então, nós temos um foco no fortalecimento dos ambientes de inovação. Então, a gente que está hoje ainda dentro da Unuspec, contos externos, e nós estamos realinhando cada vez mais as nossas atividades para que o SIT NOVA tenha governança e sustentabilidade. Precisamos muito, já que a Elis está aqui representando, acho que é a única que representa algum vereador aqui hoje, de políticas públicas, para que a gente tenha continuidade nessas iniciativas. Independente da Unifei, independente da Unifei, mas agregando outras universidades e outras instituições para que elas nos ajudem a atender essa escala que nós temos no alto município. Aqui, não vou passar, é o detalhamento de todos os indicadores, de cada uma das iniciativas, porque aí eu contei a unha, tá? Se tiver alguma pontinha errada, pode ter certeza que é para menos. Por quê? O pessoal depois foi atualizando, revisando, e aí, uma hora, as apresentações precisam ser fechadas. Então, só passando aqui, todo esse material está disponível, e como líder lá da gestão do Co-Working, eu convido toda a comunidade para que venha conhecer o nosso espaço de conexão de pessoas, instituições, estar à disposição da comunidade. Nós temos alguns indicadores também, nós já fizemos mais de cerca de 95 eventos lá no ano de 2022, e agora, assim, isso do ano é muito fraco o movimento, é um período que não tem muita aula e tal, mas a gente faz. O programa Eleve, da educação empreendedora, está lá, e importa, desenvolver as suas atividades. O SEBRAE também, não só de Sabira, em região, então a gente é muito grato, inclusive pela parceria com o SEBRAE. Foi a partir do SEBRAE que nós recebemos as primeiras qualificações, nós, a gente fez nossos professores para que a gente pudesse, inclusive, ajudar a construir essa iniciativa. Gina, alô, amo você. Então, número de participantes, nós já tivemos aproximadamente 2 mil participantes só no nosso check-in do Google Worker. Foram os eventos em que a gente não tem o controle, porque as pessoas entram e a gente não está fazendo check-in delas, né? Visita as expedições do Eleve. Só a Angélica já levou metade desse público lá, não tem, só a Angélica, com a equipe da Educação Empreendedora, já levou metade desse público, já tem amizade com os coordenadores do laboratório, já invade a INPE com certeza. E nós já recebemos 22 instituições lá no nosso corpo, 22 instituições diferentes. Então, aqui algumas fotinhos para vocês verem como é o ambiente utilizado, os espaços detalhes diferentes para diversos objetivos. No nosso Instagram tem essas informações também, quem somos, a nossa agenda de eventos, lá no Instagram, para os maiores, já pode ser, já não gostam do Instagram, mas no Instagram tem telefone, tem e-mail, tem o link, tem tudo à disposição de vocês, o full work no dia a dia, quem pode usar. E eu agradeço vocês, deixa eu ver quanto que eu passei do meu tempo, mas, viu, coordenadores, cheguei, passei de 10, alguém contou aí? Eu tinha que dar o exemplo, tá, Marco, cada um só tem 10 minutos. eu vou chamar agora o secretário de desenvolvimento econômico, Flávio Passos, para que venha aqui conversar conosco, pena, pena, feliz, diz aqui, tá, gente? Venha aqui conversar conosco, e depois ele vai chamar o Marco Antônio Laje. Muito obrigada a todos vocês, é um prazer imenso, agradeço mais uma vez a todas as pessoas que participaram desse processo todo, especialmente o Breno Pires, e todas as instituições que sempre nos deram votos, e eu tenho certeza que a gente vai continuar como a gente teve o apoio do nosso secretário com o Flávio, aqui na liderança, e a gente vai avançar muito mais. Flávio, muito obrigada, agradeço a todos vocês, vocês gostam de dar a minha, Dani, Luísa, Jair, galera, obrigada mesmo. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Marco, eu peço, boa tarde, boa tarde, Vinícius, Dani, boa tarde, Félix, Gilberto, boa tarde a todos os professores, alunos, eu vou dizer que, que hoje eu estou bastante satisfeito de ir com o fórum, porque, eu realmente, a gente não esperava a presença de tanta gente, isso significa que a gente está no caminho certo, enquanto o órgão público fazer investimento em inovação, tecnologia e ciência é o caminho, eu queria compartilhar com vocês aqui uma experiência que nós tivemos agora, numa viagem bem recente, chegamos nova semana, aos Estados Unidos, onde nós visitamos alguns aceleradores, vários startups, visitamos a MIT, Colômbia, Universidade e Universidade, e, assim, a modelagem, o padrão é muito parecido com essa modelagem nossa, mas a gente precisa ter foco também, na verdade, nós somos signatários, sim, do Marco Legal, mas somos signatários também do que é novo, porque tem um processo de ruptura, do que é mais antigo, e gravou muito uma frase de um professor da MIT, que disse o seguinte, eu não quero que o médico deixe de ser médico, eu quero que ele use uma ferramenta que eu estou inventando, que eu estou criando, então, essa frase é extremamente importante, porque, na verdade, a gente ainda vai continuar com os nossos métodos convencionais, produtivos, mas a inovação, ela está num processo de aceleração muito forte, então, vocês precisam entender isso também, e a gente precisa também, de fazer um link, porque eu vi aqui que existe um padrão, onde tem uma gestora, todos os projetos, que é a Unifei, junto com a prefeitura, que a gente tem, o Marco Antônio, ele tem essa visão de investimento que é novo, que é moderno, para que a cidade possa ter o seu proveito, o seu ganho, mas qual que é o nosso ganho? São em prêmios de maior qualidade, a questão social das pessoas também precisa ser bastante estudado, o que a gente precisa fazer aqui em Itabira, para que a gente possa, hoje nós temos 5,5 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, mas é importante que vocês pensem de alguma forma, como que a gente pode fazer para que essas pessoas possam sair dessa situação, não é o rádio social que a gente está pensando também, do outro lado, na outra ponta, eu acho que a gente tem que entender o que a gente pode fazer para as indústrias, de eficiência, em processos, hoje a gente conversou com o professor também lá da da Unifei, e a gente precisa conversar e estar mais próximo do distrito, estar mais próximo de algumas associações como a CIDA, como o CDL, e outros órgãos ligados à produção. Enfim, então é isso, eu acho que a gente conversou bastante sobre essa questão desse padrão que a gente precisa montar e quais são os resultados que a gente vai entregar, afinal de contas, há um investimento nosso, a gente acredita muito nesse projeto, a gente acredita muito na capacidade dos professores, dos cientistas, dos pesquisadores, e para a galera, dos alunos aí que estão interessados nessa questão da inovação, a gente realmente precisa, nós, enquanto Secretaria de Desenvolvimento, a gente precisa trazer, buscar de vocês o que vocês estão pensando de ideias também, de novas matrizes econômicas, da nossa matriz de capital aqui, como que a gente vai tentar resolver, principalmente com essa questão de que daqui a 20 anos a gente tem um problema aí para resolver a questão da extração do minério. Então, é isso, eu queria realmente parabenizar todo mundo também com a presença, pelo interesse de participar desse segundo evento aqui, do Alrens, e compartilhar com vocês que os Estados Unidos, tanto em MIT, Colômbia, tem o Inmetro dos Estados Unidos também, que é o Washington, eles têm investimentos, têm os pesquisadores todos, têm universidades participando, mas têm investimentos de capital público, de capital privado também que nós vamos buscar, quanto mais capital tiver, mais o Inmetro próximo vai portuguai, mais resultados, vamos ver, a gente tem um investimento muito grande nos laboratórios também, tantos laboratórios que fazem pesquisa de ar, pesquisa de medicamentos, pesquisa na indústria, e a Unipei já tem alguns laboratórios que eu já estive lá participando, laboratórios lá no prédio 1, para as 2, é isso? Então, tá, eu queria agradecer, tá, e para abençar a todos vocês aí pela participação, pelo engajamento, ok? Queria chamar aqui o prefeito, mas faltando o ágio para falar, ok? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Um é um cumprimento aqui a todos vocês, docentes, técnicos, os alunos, o diretor de Uber, a Gisele, que é a governadora de Soutinho Nova, secretário Flávio Pena, e toda a sua equipe do secretário de Oficial Econômico, Desenvolvimento Tecnológico, Natália Lacerda, que é a secretária do Esporte Brasileiro e Juventude, todos vocês. Olha, para mim, estou com a cabeça fervilhando, para a gente falar e pensar em desenvolvimento tecnológico, FAC Cientista Tecnológico, todo esse tema, né? que Itabira já discute já há alguns anos, mas que, na realidade, a gente vê pouco avanço, muito pouco avanço, né? Estive com o Gilberto essa semana, falei, olha, Gilberto, tem que discutir as obras da Unifei, que são importantes, o campus, ele precisa ser concluído um dia, mas eu tenho uma preocupação enorme com relação ao conteúdo da Unifei, na expansão desse conteúdo, e a expansão desse conteúdo que vá em direção, sobretudo, ao que nós estamos conversando aqui hoje, esse ao Renzo, esse segundo ao Renzo, que é o CITNOVA. A CITNOVA, uma iniciativa fantástica, a Gisele falou comigo aqui hoje, vamos apresentar os primeiros filhotinhos, mas eu falei com ela, já estou de olho nos embriões, e são tantos, e são tantos. a base, eu acho que fico muito satisfeito de ter visto uma base quando a gente pega os nove projetos de campo, os dezenove mecanismos, com esses major clubs aqui sendo desenvolvidos, e principalmente com essa visão de cidade. Aqui tem quantos itabiranos e quantos não itabiranos. Quantos itabiranos tem nessa plateia aqui? Olha só, que maravilhoso. Tem um grande baixo, talvez a metade. É isso mesmo. Olha que simbiose magnífica que nós podemos fazer daqueles itabiranos que têm uma relação até mais emocional com a cidade, vamos chamar assim, e quem vem de fora é que vai relacionar com a cidade, que é outro aspecto que a gente precisa de melhorar muito, o relacionamento com a cidade, para que a gente possa realmente direcionar todo esse desenvolvimento, todo esse investimento, todo esse processo de evolução para a prática. E a prática está escrita nas premissas do City Nova. É a gente fazer a cidade justa, sustentável, a cidade inovadora, a cidade visionária, com foco na cidadania, com foco em cidadãos, sobretudo, a cidade solidária, por ter todo o nosso esforço, todo o nosso esforço, ele tem que alcançar as pessoas, nós temos que alcançar a vida das pessoas. Isso que vai justificar esse trabalho nosso, isso que vai dignificar o nosso trabalho, depois da somatória disso tudo, todas as soluções que nós estamos buscando ali, no digital, na saúde. Então, a gente viu isso muito, eu estou ouvindo de uma viagem nos Estados Unidos com o Flávio, que nós fomos exatamente nos melhores centros de desenvolvimento tecnológico do mundo, em Washington, Nova Iorque, Nova Iorque está se transformando, já é hoje, o segundo centro de desenvolvimento tecnológico, depois do Silicon Valley, muito investimento que o governo americano está fazendo ali, e depois, Boston, que é, há muito tempo, sobretudo, o MIT. E nós vimos coisas impressionantes acontecendo, e é claro, gente, nos Estados Unidos, tudo é business, 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 tudo é dinheiro, 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 tudo é feito pensando em negócios. Em todos os lugares que nós fomos, são muitas, as principais empresas do mundo estão botando dinheiro ali no desenvolvimento tecnológico, na ciência, na pesquisa, no desenvolvimento, em todo o prazer, em todas as pesquisas. Sejam as mais tradicionais, sejam as mais novas, como comunicação avançada, e principalmente saúde, depois da pandemia, saúde, tem recebido grande investimento, investimento para o desenvolvimento, né, na área de saúde, na área de biociência, né, a cibersegurança está lá, com muitos focos, a parte de energia, com muito foco também, muito investimento na parte de energia, nós falamos sobre a energia essa semana com o Gilberto, a área, é, essas áreas todas recebendo muito investimento. É claro que a gente tem que, a nossa premissa tem que passar daqui porque tem de melhor no mundo. e aí, a gente tem a premissa possibilidade, os primeiros filhos nascendo, mas, definitivamente, a gente tem que conectar a Unifei com essa Itamira do futuro. Itamira precisa muito dessa Unifei, Gilberto, e não é só as obras do Unifei, a gente precisa de realmente transformar a Unifei, esse grande, esse grande centro tecnológico, falei com o Gilberto, nós vamos, eu vou estar cobrando mais investimentos de Brasília para a Unifei aqui também, não só para Itajubá, mas também para Itamira, porque a cidade, ela é uma cidade que está em transformação, tem dois anos de governo, eu fico muito feliz hoje no balanço que a gente faz, a gente já está conseguindo acelerar um processo de transformação na cidade. A cidade precisa ser transformada. Então, as discussões com a Vale, a grande companhia que há 80 anos extrai o minério de ferro e exporta da nossa cidade para o mundo, o maior trem do mundo sai todos os dias daqui e vai, agora era para o Japão, agora para a China. Na Itabira, já extraiu 2 bilhões e 500 milhões de toneladas de minério de ferro. Nós precisamos reinventar a cidade, transformar a cidade. Eu não tenho dúvida, Gisele, que o caminho ao City Nova é gigante para a gente fazer isso acontecer. É a tecnologia. Nós precisamos essa grande virada tecnológica, o mundo está se transformando pela tecnologia, vamos começar por aí. Não adianta mais, vamos trazer uma indústria automobilística para a Itabira. Não virá mais uma grande companhia, uma grande indústria. Ah, a Amberg vem para a Itabira gerar. Pode até acontecer, mas não podemos confiar nisso. Vamos para transformar Itabira num ramo tecnológico de aceleração de startups, de dentro e fora. Meu sonho é que vocês que não são de Itabira é que vocês continuem aqui depois, que vocês possam acelerar suas ideias aqui, que vocês possam ganhar dinheiro e daqui depois para fora, para o Brasil, para o mundo, mas que Itabira possa absorver o máximo possível de inteligência e aqui para isso nós vamos criar esse ambiente inteligente, esse ambiente da inteligência, da aceleração, mas a gente precisa da política pública para isso, a gente precisa do governo para isso. Lá nos Estados Unidos é dinheiro de empresa, dinheiro do governo e inteligência de alunos e professores, mas o governo também bota dinheiro ali, muito, muito dinheiro. mas as empresas estão presentes cada vez mais porque elas já vão aplicar. Nós fomos, estou vendo ali o Ronaldo que tem a ver com a indústria texta, nós fomos ver as novas tecnologias da indústria texta, é incrível, você muda a cor do seu vestido pelo celular, você muda a cor, hoje eu vou de azul, amanhã, de rosa, fazer a mesma roupa, você consegue mudar micro, micro sensores, tecidos, no TA, primeiro eles fazem o TA manual, pro teste, depois vai pro TA automático, os micro sensores que medem toda a sua, o seu corpo, o seu batimento cardíaco, a sua glicose, você veste uma roupa que mede você, se você vai espalhar, daqui a meia hora a sua roupa visa, você vai ter uma síncronica, daqui a meia hora a sua roupa visa, agora daqui a meia hora você vai sofrer um desmaio, já pensou o que é isso? A roupa que aquece, essa já está bem pro mercado, você não vai precisar de roupa de frio mais, eu controlo no celular a temperatura da minha roupa, que ela é mais fria, mais quentinha, já pensou o que é isso? Que revolução industrial que a tecnologia vai e pode promover que a gente já está promovendo? Então, de tudo isso, a gente alcançar as pessoas pela qualidade de vida das pessoas. Acredito muito nisso. E acredito que o futuro de Itabira passa por aí. Acredito que a gente precisa de dar um foco, um foco muito grande nessas questões. Eu quero, primeiro, aqui, a que chegou até aqui, a equipe, todas as secretarias de desenvolvimento econômico, acho que é um passo. Outra coisa importantíssima, a gente não pode retroceder. Essa história de vai e volta, vai e volta, esse prefeito agora dá um e o outro, mas nós temos que colocar, sociedade de Itabira tem que se apropriar disso. Nós estamos aqui na CITA, eu sinto falta cada vez mais de instituições como a CITA, por exemplo, e outras organizações que devem surgir aqui se apropriarem desses sistemas, não ficar só com conta, porque a Unifei precisa de recurso para isso. Então, a gente tem que ir em Brasília, a gente tem que criar um sistema de longo, médio, longo prazo. Não dá para a gente ficar no picos e vale, vai, tem dinheiro, não tem dinheiro, vai, não dá, não leva a nada. É uma continuidade permanente, um crescimento contínuo que a gente precisa para isso agora e saber onde vai chegar. É por isso que a gente tem que trazer a Vale e eu estou empreendendo com a Vale esse tipo de planejamento de longo prazo. Porque eu estou prefeito hoje, amanhã não serei, né, e depois e aí. Tem que ter um planejamento de longo prazo onde a sociedade civil organizada, junto com a Unifei, se aproprie disso e dê continuidade. Isso não pode voltar. Itabira tem que saber qual é a sua vocação tecnológica. Isso vai ajudar muito, vai ser crucial, vai ser fundamental para o futuro dessa cidade. Por enquanto, nós estamos cuidando do básico, gente, é importante falar isso, porque não tem jeito, não dá para a gente pensar que nós vamos criar um hub tecnológico, criar um ambiente, um ecossistema maravilhoso sem cuidar da educação da cidade, educação básica, porque nós estamos fazendo uma verdadeira revolução na educação básica da cidade. Infelizmente, eu peguei, há dois anos, né, com as crianças fora da escola por conta da pandemia, as 27 escolas públicas completamente sucateadas, sucateadas, tem fóruns de todas, né, professores desmotivados, e sem equipamento, desequipadas. Então, nós estamos reformando todas as escolas, pagando melhor salários, professores, dando treinamento professor, introduzindo robótica para 100% das escolas públicas, privadas, e é um passo muito adiantado nesse aspecto, né, porque a partir da robótica e da programação, nós vamos abrir a cabeça dessas crianças, anulando zerando o déficit de creche nas cidades, tinham 1.300 mães que não tinham onde botar seus filhos, tinham 1.300 déficit de creche na cidade, nós estamos, além disso, introduzindo esporte e a arte do contraturno escolar até o ano que vem, mesmo ano que vem, para 100% das crianças das escolas públicas, Itabira vai ser a primeira cidade do Brasil a ter 100% dos alunos das escolas públicas estudando arte, no contraturno escolar, é porque é o que vai fazer a diferença do que ele tive dessas crianças. Então, nós precisamos de preparar essas crianças agora, enquanto o City Nova avança, viu, Gisele? Abraços largos, para que lá na frente haja um encontro maravilhoso, né, com adolescentes, com a juventude preparada para atuar, para trabalhar, para pensar nesse ambiente tecnológico que nós precisamos de criar. É isso o nosso compromisso, esse é o fato que eu quero fazer com vocês e terminar o meu speech aqui com uma proposta. Eu vim bastante impactado, né, dos cinco dias de visita de manhã, de tarde, aguardando seis e meia da manhã, todo dia, com ônibus às sete e pouquinhas estava na porta do hotel para a gente fazer os visitos, até de noite, eu estou com um monte de formação ainda processando, mas eu queria fazer uma proposta para vocês aqui. Lá no MIT eu conversei com o diretor e fiz uma proposta de a gente fazer um acordo de cooperação entre Itabira e o MIT em Boston, né, para troca de experiência, de formação e formação. Eu queria que o City Nova, ainda este ano, a gente pudesse ter uma equipe do City Nova que pudesse ir a bosta aos nomes financiais, alunos, professores, para fazer, passar uma temporada no MIT, né, para a partir dali a gente poder estruturar um projeto de cooperação, um acordo de cooperação mais consistente. Não vai ser eu, o prefeito, que vai sentar com o MIT para costurar isso. eu queria que vocês fizessem isso em nome de Itabira e pelo futuro. Fechado? Engraçado? Vale? 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 Vamos lá, fechado. Quero fazer o Eno Moutinho para Itabira e Itabira através do City Nova com o MIT. E essa sintomia, essa sinergia, essa troca de formação e de experiência vai nos ajudar a acelerar. Então, parabéns até aqui. Vamos juntos porque eu estou muito ansioso de ver, crescer e desenvolver esse nosso ecossistema da tecnologia e da inovação. Muito obrigado, gente. Abraço. Obrigado. o Eno Moutinho aqui. Eu laço o Eno Moutinho para ver a professora de Lezona. A pedição de que a gente está com a grande pergunta. A gente não vai poder ficar, sabe, a vida de prefeito que é, né? Duvidão de saúde, educação, de saneamento básico. Aliás, eu falava que Itabira tinha 95% de saneamento básico. Só tem 42%. Eu tenho uma reunião exatamente agora para falar sobre saneamento básico e a gente precisa de chegar lá na frente, né? Obra que às vezes não aparece, mas então eu não vou poder continuar tarde, mas eu vou estar bem informado sobre o que vocês estão fazendo aqui. Eu vou começar para o meu YouTube e vamos despedir. Ah, um abraço. Onde você está? Desculpa, um abraço a todos que estão nos seguindo no YouTube aí. Assimilha essa ideia, viu, gente? Itabira, esse de novo inovação em tecnologia na cabeça. É, eu sei lá. Pode vir, só que pode vir aqui. Não, acho que vai vir aqui. A gente vai fazer que o público é de Boston. Peraí, agora não passa a ver. Só que, 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 só que o público é de Boston. Obrigada. 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 Só um minutinho, por favor. O Marco falou sobre essa questão de fazer essa parteria com a OnlineC. A gente tem uma ideia também que eu já conversei com a Gisele. Eu senti os projetos lá na Apes. Funciona o seguinte. 43% dos projetos que vão para esses aceleradores, eles vão para o mercado. E a gente está pensando em uma premiação também daquelas ideias que forem para a Unifei, que virarem alguma coisa prática para o mercado, alguma coisa que possa ajudar a sociedade. Então, a gente está pensando em uma premiação primeiro, segundo em terceiro lugar. Ok? Só essa mensagem. É muito importante, né? Obrigada. 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 Pessoal, então, nós vamos dar continuidade agora das apresentações em até dez minutinhos, por gentileza. Assim que a Tabata terminar, ela já chama o próximo. Explica o controle. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Tabata, sou professora da Unifei. Vou pegar aqui e acompanhar a vibe. Boa tarde, pessoal. A Tabata no YouTube, né? Acompanhar a vibe aí do prefeito, que falou para a gente de tecnologia. E eu estou com a gestora da ABTEC. A ABTEC é a incubadora de negócios de impacto base tecnológica de Tabira. Então, vou comentar um pouquinho para vocês sobre a incubadora ABTEC, tá? Bom, nós somos uma incubadora de negócios do programa City Nova. A gente nasce dentro do convênio. A nossa data de criação é 12 de maio, tá? A ABTEC é um ambiente promotor de inovação voltado para empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica, escalável ou não escalável, que atenda às necessidades do FCC. Agora, falando em palavras mais leigas, né? Então, o que é uma incubadora? Quando eu vou explicar, eu costumo falar que a incubadora é como se fosse uma chocadeira, né? Então, nós somos um ambiente de inovação que vamos receber negócios, empreendedores, ainda em potenciais, que ainda não estão prontos para ir no mercado. Esses negócios vão ficar incubados na nossa incubadora e aí eles vão passar por um processo, por um tempo. E aí, depois, quando eles estiverem maturos, aí sim eles vão para o mercado de trabalho, tá? A ABTEC, ela tem esse viés tecnológico. Então, todo negócio que contempla certa tecnologia vai estar na ABTEC. Daqui a pouco vocês vão ver outra incubadora com outro perfil, tá? Então, o que é uma incubadora de base tecnológica? Tudo aquilo que envolve tecnologia. Então, a gente pode pegar o exemplo mais simples, que seria talvez um aplicativo com bar, né? Alguma coisa ali de hardware software. Ou então, até o que o prefeito deu exemplo para a gente ali, dentro da roupa que aquece. Então, esse tipo de produto e serviço usa tecnologia. E isso é o foco da ABTEC. Negócios voltados para a tecnologia, tá? Bom, hoje a gente já tem alguns indicadores, né? Então, já tem um tempo aí de caminhada. O nosso público-alvo é todo e qualquer empreendedor que tem uma ideia tecnológica. Então, a gente não tem limitações. Todo mundo que tiver uma ideia e quiser empreender, quiser criar uma empresa com viés tecnológico, vem da ABTEC, tá? A nossa média hoje de erro da faixa etária dos empreendedores chega em torno de 22 anos. A quantidade de pessoas impactadas, de forma direta, a gente contabiliza 12, mas de forma indireta, a gente contabiliza 580 mais ou menos. Por quê? A gente ajuda o negócio incubado, mas o negócio incubado atende ao público, atende ao cliente. Então, a gente atende, impacta, e diretamente o cliente final também, porque a gente está ajudando o negócio, tá? Instituições envolvidas hoje. Temos quatro. Algumas coisas que já aconteceram nesse tempo de convênio. Em torno de 85 reuniões com pilotos, com a governança, com a prefeitura, quatro apresentações formais, um treinamento, um pitch, duas assessorias, uma mentoria, uma palestra, dos eventos que a gente faz. A gente faz eventos fechados para essas empresas incubadas, aí numa média de sete participantes, e os eventos abertos para a comunidade em torno de 15 participantes. Hoje, a gente tem duas empresas incubadas, né? Que a gente chama de pilotos, que estão aí rodando na nossa trilha e adequando o nosso programa. E de produção técnica, a gente já tem aí em torno de 29 arquivos gerais. O que a ABTEC oferece hoje? A gente oferece três ações principais. O nosso programa de incubação, que é o PIBTECH, a gente oferece a nossa agenda e também a produção de conteúdo. O forte da ABTEC hoje é o PIBTECH. Então, vou falar para vocês. O PIBTECH é um programa, então quando o negócio, ele se interessa e quer ajuda da incubadora, ele vem para a incubadora e vai passar pelo programa de incubação. Esse programa de incubação tem várias etapas, várias fases, fica ali um tempo, e aí a gente vai maturando o negócio até que ele seja pronto para ser lançado para o mercado. O nosso objetivo é que essa empresa sobreviva no mercado. A gente não quer lançar uma empresa e ela, depois de um ano, morrer, porque o negócio não foi bem estudado. A gente quer que ela se fortaleça e crie e regere negócios. Então, o nosso programa hoje, ele foi construído baseado no método CERN, que quem já participa do City Knowledge está cansado de saber, e também nos conceitos ali do Sebrae. Então, a gente tem três etapas. A ideação, desenvolvimento de soluções e desenvolvimento de negócios. Aqui eu coloquei todos os itens, mas não vou ler para vocês. A etapa de ideação, um mês de duração, desenvolvimento de soluções, três meses, e desenvolvimento de negócios, dois meses. Então, hoje o nosso programa está sendo rodado em torno de seis meses. E aqui é toda a atividade, todas as etapas que o negócio vai passar. Bom, hoje eu falei para vocês, a gente tem dois pilotos. O primeiro piloto é o Tangramu, inclusive o Daniel está por aí, que é o empreendedor. Eles têm uma empresa, um aplicativo de mobilidade urbana. Hoje eles têm ali cadastrados 23 motoristas, 550 passageiros e fazem de 20 a 50 comidas por dia. Então, é um negócio, um aplicativo de mobilidade urbana que atende já a demanda digital. Então, eles estão rodando a etapa com a gente, o nosso programa. O segundo piloto é uma empresa que atende outras empresas. Então, hoje ele, o JA Mídias, tem quatro clientes de diversos ramos. E ele é uma empresa de tráfego pago, de marketing digital. Então, ele já atinge em torno de 30 mil pessoas que foram alcançadas dos negócios dos clientes deles. Bom, o nosso programa deu início em novembro do ano passado, dia 11. Aqui a gente tem algumas evidências, algumas fotos, print, né? Então, começando dia 11 de 90, tanto com o Tangram, também com o JA Mídias. Aí, o programa começa e aí a gente faz reuniões semanais, quinquenais com esses pilotos, com esses empreendedores. A cada semana tem atividade para fazer com relação ao negócio e isso vai sendo desenvolvido até eles virem passando de parques. Aqui também com as fotos do JA Mídias. E aqui, de forma a resumir, hoje eles já rodaram tão nessa etapa de reação, tão nessa etapa que está de laranja, desenvolvimento de soluções, e ainda tem bastante de coisa aqui por vir. Então, estamos com 50% aí do programa rodado. Bom, agora a agenda, que é o nosso segundo forte aí, a gente conta com uma agenda de eventos, eventos abertos e eventos fechados, abertos para a comunidade tabirana, para conhecer a incubadora, né? Para vir também para a incubadora, e os eventos fechados que são dedicados para essas empresas que estão incubadas. Planete, faz palestra, treinamento, assessoria, auditoria, etc e tal. Aqui coloquei a nossa agenda, a gente tem eventos aí até maio de águia, esse ano fechado. Alguns prints da assessoria que já aconteceu, segunda assessoria, primeira palestra, primeira auditoria, e já deixo o convite aqui para o nosso próximo evento. É um evento aberto para toda a comunidade tabirana. e aí o Kleber vai falar para a gente o que é uma incubadora de base tecnológica e vai contar um pouquinho do que é isso do Inacel também. Vai ser no dia 3 de março, às 16h, pelo Google Meet. Para saber mais da nossa agenda, é só seguir nossas redes sociais, tá? E por fim, a última ação que a BPEG faz é a produção de conteúdo. Então, de forma semanal, a gente gera conteúdo nas redes sociais. No Instagram, principalmente, a gente lançou ontem a produção de artigos mais robustos sobre os conteúdos da BPEG, e a gente vai lançar na próxima semana o nosso podcast também no Spotify, tá? Então, para saber das novidades, nos sigam nas redes sociais. Bom, para caminhar para o final já, até a gente chegar nessa apresentação de hoje, a gente trabalhou muito, né? Então, foram dois trimestres aí que a gente fez muita coisa. Então, a gente fez uma timeline aqui. Então, selecionamos bolsistas, criamos redes sociais, benchmark, fizemos do estudo aqui do CERN, da trilha, preparamos o material do programa. Então, muita coisa rolou nesses dois trimestres. E quem fez tudo isso foi o nosso time. Hoje, o nosso time tem quatro pessoas, eu estou como gestora, o Head de Operações é o Henrique, que também está por aí. Ah, está aqui. O Henrique é bolsista do City Nova. O Léo, que é o Head de Comunicação, que também está por aqui. O Léo é o estagiário da Unifei. E a Paloma, que é bolsista do Convênio, também que é a nossa Head de Unifei. Aqui também é o frente das nossas reuniões semanais, que a gente faz em conjunto com a BEPAC também, né? E o nosso espaço físico, hoje a gente volta com uma sala lá na Unifei, dentro do coworking, o nosso atendimento presencial e também atendimento mais pelos redes sociais. Aqui algumas participações de outros eventos, né? Que a gente já participou e levou o nome da BEPAC. a BEPAC. A BEPAC. É uma pesquisa que a gente já quer mafiar, se alguém que está aqui hoje, está assistindo a sua palestra, se tem uma ideia empreendedora e quer criar um negócio de base tecnológica, então, já aponta ali. Já aponta a câmera do celular para o Carricote e responde a nossa pesquisa de interesse, tá? É esse slide aqui, pesquisa de interesse, então, alguém quer criar um negócio de base tecnológica, entra aí e responde aqui em contato com a gente, tá? Bom, muito obrigada pela atenção, essas são as nossas redes sociais. A gente foi com a professora Isabela, para se deixar. A gente foi com a professora Isabela, porque a gente foi com a professora Isabela, que é uma pessoa que eu conheço, e eu estava fazendo uma pessoa que eu conheço, e eu vou ver com a professora Isabela, Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal que está aqui presente, pessoal do YouTube, pessoal da professora Isabela Maganha, atual gestora da Informatura Tecnológica de Associativismo Comissário, que é a Betac. Então, vou falar um pouco para vocês do que acontece na Betac hoje, né? Ela nasceu com um convênio, ano passado, e nós somos o ambiente promotor de informação e temos o propósito de gerar empreendimentos inovadores, negócios tradicionais, de base tecnológica não instalável ou mística. Então, negócios tradicionais que combinam também com alguma tecnologia, com foco em ações coletivas e em empresas comuns. E, normalmente, essas ações coletivas, elas são representadas por associações, fundações, cooperativas, ONGs e outras instituições com esse fim de obter benefícios coletivos. E, para fortalecer e criar esses negócios inovadores, que atendam ao FSC no Rio de Janeiro, a Betac tem, principalmente, entre as suas atividades, o FI-BETAC, que é o Programa de Incubação da Betac. Nesse programa, o que acontece é o cumprimento da trilha de apoio ao empreendedor, na qual, hoje, nós temos duas instituições pilotos que estão percorrendo esse programa. Nós já temos alguns indicadores que destacam os resultados da Betac, hoje, né? O público-alvo que a Betac pretende alcançar é todo e qualquer público, seja ele empreendedor ou não, formal ou não, mas o foco é diferente do que a professora estava apresentando a Betac, porque a Betac, ela tem o foco específico em ações coletivas e interesses comuns. Então, se você tem essa ideia de negócios, seja ele artesanal ou tradicional, com algum incremento de tecnologia, você pode vir fazer parte aqui da Betac. A faixa etária é acima de 18 anos e, hoje, nós temos 12 pessoas envolvidas diretamente nas atividades da Betac, que são o próprio estilo da incubadora, nas várias instituições que estão incubadas e impactamos aproximadamente 280 pessoas. E essas pessoas, elas representam pessoas que estão sendo capacitadas por essas instituições para ingressar no mercado de trabalho ou empregos gerados pelos empregos gerados pelos empreendimentos que estão sendo criados. E as instituições que estão impactadas e envolvidas são quatro instituições, a Unipede, a Prefeitura e as duas instituições incubadas. E, até agora, as nossas atividades, elas envolveram ações e eventos, entre eles, reuniões de acompanhamento do próprio time, e, junto com os pilotos, com a governança do programa TIP Nova e com a Prefeitura Municipal, a realização de apresentações formais para divulgar e dar conhecimento ao público, à comunidade, sobre o que é a Betac. Eventos internos, fechados às instituições pilotas da incubadora, eventos abertos, e a nossa agenda, ela está em andamento, está em execução. E, agora, para o mês de março, nós temos cinco eventos programados, que devem ser realizados. Inclusive, já convido vocês ao nosso próximo evento, que vai acontecer no dia 9, que será um evento online sobre a saúde mental e física do empreendedor. E, assim que disponível a arte, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Os eventos que já foram realizados, tem uma média de participação de sete pessoas para os eventos fechados, que se refere somente aos pilotos, e os eventos abertos, uma média de 15 participantes. Como eu já disse para vocês, são duas instituições, com negócios incubados, na Betac, e a nossa produção técnica, gerada até agora, são 45 arquivos, que envolvem apresentações, playbooks, e-books, e, principalmente, o conteúdo digital, que é disponibilizado semanalmente nas nossas redes sociais. Basicamente, as atividades da incubadora, elas envolveram duas metas principais, sendo a primeira, relacionada à estruturação da incubadora em si, que começou as suas atividades do zero, nasceu em Braísmo com o convênio, e a estruturação do programa de incubação. As nossas atividades, nesses períodos de convênio, foram dedicadas a isso. Em relação à meta da estruturação da incubadora, os nossos resultados principais, eles contemplam a geração de 25 produções técnicas, criação das redes sociais e do conteúdo digital, dentimarking com outras incubadoras, para entender como funciona uma incubadora de empresas, e replicar para a nossa participação em eventos externos, e, principalmente, a definição das instituições de pilotos para participarem do programa, que são o Instituto ITE, com a Fábrica Social, e o PEN Itavira, com a Fábrica Maria Tavira, que é uma fábrica que será instalada no bairro da Pedreira. Em relação à meta da estruturação do programa de incubação, os nossos resultados principais incluem a produção técnica de 10 arquivos, relacionados à trilha de apoio ao empreendedor que foi criada, de acordo com as especificidades das instituições pilotos, a criação do próprio programa de incubação, realização de visitas técnicas e reuniões para acompanhamento das instituições pilotos, e, além disso, a identificação de outras 10 associações itapiranas, que são potenciais para participar do nosso programa de incubação e fazer parcerias futuras. Essa figura aqui, ela representa a nossa trilha de apoio ao empreendedor, que é composta de três etapas principais, a ideação, desenvolvimento da solução e desenvolvimento do negócio. Cada uma dessas etapas tem um conjunto de tarefas que deve ser estudada, analisada, realizada e concluída pelas instituições que estão incubadas, para que elas possam avançar no programa e chegar na última fase, concluir o programa de incubação e lançar o seu negócio no mercado. Então, das instituições e empreendimentos que estão incubados, que são acompanhados semanalmente para acompanhar o seu progresso, a fábrica social, em três meses de programa de incubação, que foi iniciada em novembro do ano passado, apresenta um avanço geral de 58% no programa, tendo que a primeira fase, que é a fase de ideação, está praticamente concluída. Aqui, tem algumas fotos que mostram algumas das ações que a fábrica social do Instituto Twitter realizou nesse período no programa de incubação, que mostram o avanço das suas atividades. Por exemplo, a criação da identidade visual, das redes sociais, participação em prêmios para captação de recursos, o desenho do modelo de negócios da fábrica social, que mostra aqui no detalhe os pontos-chave do negócio, como a fonte de receitas, os principais custos, os principais recursos, todas as informações que são essenciais para o negócio acontecer, visitas técnicas que foram realizadas, o Instagram, que divulga notícias com bastante frequência, ressaltando a presença digital e a comunicação do Instituto, especificamente da fábrica social. O outro piloto, outra instituição, com a fábrica Maria Casmira, no bairro da Pedereira, do PEM, apresenta um avanço geral no programa de incubação de 53%, e, da mesma forma, a primeira etapa, que é a etapa de ideação, está praticamente concluída. E, aqui, algumas evidências também de ações que foram realizadas, a criação da identidade visual, a proposta da fábrica que foi feita no detalhe, iniciada para a captação de recursos, a matriz de responsabilidade da equipe, e, o modelo de negócios também foi desenvolvido, a rede social, mostrando a presença digital e comunicação, identificação dos principais concorrentes, e também o desenvolvimento do plano financeiro de investimentos para a confecção e instalação da fábrica no bairro. Nesse primeiro trimestre do ano, e as próximas ações, os próximos passos da incubadora, eles envolvem, principalmente, a execução do programa de incubação. E, agora, nas próximas etapas, que são as do desenvolvimento da solução, desenvolvimento do negócio, As tarefas, elas são divididas em cinco eixos principais, que são da tecnologia, mercado, capital e gestão, e empreendedor. E, da mesma forma, cada um desses eixos tem uma série de tarefas que os empreendimentos incubados devem cumprir. E, além do programa, dá continuidade à nossa agenda de eventos. Aqui, eu deixo também o convite para vocês, para apontarem aqui para os QR codes, esse daqui, para fazer parte da comunidade Betar, que é o nosso grupo, onde a gente divulga as notícias em primeira mão e tudo o que está acontecendo, os eventos e as atividades da Betar, e a pesquisa de interesse, e nós também queremos saber se vocês aqui têm interesse em se desenvolver, em abrir um negócio com foco em ações comunitárias, com foco em ações coletivas e de interesses comuns. Então, por favor, se vocês quiserem, respondam aqui a nossa pesquisa e também nos sigam nas nossas redes sociais, que estão aqui para vocês. Obrigada pela atenção e estou à disposição, caso tenha alguma dúvida. Agora, eu vou chamar o professor Hugo para... Ah, desculpa, o professor Giovanni para continuar a apresentação. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Galera do YouTube? Olá, pessoal. Galera do YouTube, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Meu nome é Giovanni, boa tarde, verdade. Hoje eu estou à frente do céu, que é o centro de empreendedor. Assim, acho que o desafio aqui agora é, com o horário, um pouco rápido, mas eu acho que é verdade, o que é o centro de empreendedor. O objetivo dele, no final das contas, é promover ali a iniciação ao empreendedorismo, fazer eventos, sim, na ação desse empreendedorismo em várias linhas. Quando eu falo linhas, você tem ali a educação empreendedora na sua escola, a gente tem aqui a motivação de universitários, e associados também às empresas do Nascente. Entendeu? Então, o nosso propósito aqui é difundir a mentalidade do empreendedor na sociedade, no caso, a gente está vindo, e de forma a esperar pessoas e transformarem suas vidas a trazer empreendedorismo. Então, aqui, a gente também trabalha com um viés um pouco da educação empreendedora voltada para o ensino médio, e temos aqui também a questão da reestruturação. O CEL já existia, já existia lá em Itatubá, e aí faz, se não me engano, dois anos que chegou aqui em Itabira, por meio da professora... Bom, professora Lívia, perdão, Lerê. Eu estou olhando para lá e... E aí vem para cá o CEL, e agora, a partir desse convêncio entre nós, a gente está realizando a estruturação do CEL. Enfim, em termos de indicadores, eu não vou ler todos, perfeito? Mas o público-alvo nosso, ele gira em torno do ensino médio, que é 15 anos, até empresas, 50 anos. O alvo aqui, o público-alvo aqui, ensino médio, técnico, universitário, empresas, nascentes, perfeito? Em termos aqui de ações, ou seja, durante o início do convênio, até então, realizamos ali em torno de... É mais de 140 ações, envolvendo ali capacitações, mentorias, por exemplo, aqui, workshops, então, a gente trabalha ali com workshops, com as empresas, perfeito? A parte de sensibilização também, convidamos ali, fomos às escolas estaduais, conversando, tentamos mobilizar, fomos também algumas empresas, ligamos, né, com essas empresas, para tentar sentar, sentar elas, a participarem conosco da trilha de empreendedora. E aí, ou seja, além dessa sensibilização, a gente trabalha também com a questão da rede social, então, temos ali o team de marketing, né, e eventos que trabalham aqui com posts, etc, nas redes sociais, a gente conseguiu ali mais de 3 mil visualizações, né, nas redes sociais, com engajamento ali, que é o pessoal que curte tal, quase mil, perfeito? Os nossos eventos, em média, está girando, em torno de 25 a 30 participantes, perfeito? Um total aqui de inscritos de 263 e participantes de 161, contabilizando aí todos os eventos até então, tá vendo? Aqui, em termos aqui de pessoas impactadas, colocamos oito que representam o responsável pela empresa e também os alunos que a gente colocou para seguir a trilha, a gente ainda está trabalhando em relação ao impacto indireto, né, e essas empresas, elas conseguem, vamos dizer, impactar de forma indireta, a gente está levantando esse impacto ainda, estamos trabalhando então, com as instituições, são seis, e por fim, quem está seguindo com a gente na trilha de empreendedor são quatro empresas, ok? Então, assim, eu vou explicar um pouquinho o ciclo, vou chamar de ciclo, que tem o primeiro ciclo, que foi a organização interna, né, do CEL, o segundo ciclo, a gente já começou a rodar a tria do empreendedor, que é a etapa de reação, né, e atualmente a gente está no terceiro ciclo, que é a etapa de desenvolvimento e solução, ok? E aí a gente vai apresentar um pouquinho dos resultados em cada uma dessas etapas, Então, na primeira etapa aqui tivemos a parte de reorganização do CEL, desenvolvemos ali a identidade institucional, o modelo de negócio do CEL, a estruturação, né, envolvendo ali o método CEL, e aí alguns eventos aqui relacionados à disseminação da cultura empreendedora, atrair os jovens a poderem, enfim, quem tem alguma iniciativa, começar a trabalhar em cima. Então, aqui só com a título de ilustração, né, desenvolvemos aqui, desenvolvemos aqui a reestruturação institucional, como é que ficaria os times dentro do CEL, temos aqui também um modelo de negócio, o que a gente estaria ali, quais seriam os nossos clientes, certo? Do ponto de vista dessa reestruturação, você fez? E aí temos aqui também a toda, a planejamento que foi feito seguindo o método CEL em relação à etapa de viação, etapa de produção, etapa de desenvolvimento de negócio, e em cima de cada uma dessas frentes, dessas etapas, a gente estruturou utilizando ali a metodologia de área, que é possivelmente possivelmente o que vai acontecer aí, que envolve ali a divisão do OKR, depois tem ali o segundo método, mais tons, depois vem a CES, que é para cada aluno que está trabalhando, perfeito? E aqui é só um exemplozinho aqui, a título de distração. Então, aqui, alguns resultados que tivemos em relação às ações, então, tivemos ali um workshop com o Sr. Volta, relacionado aqui aos OKRs, tivemos ali a disseminação de conteúdos, envolvendo aqui várias empresas e professores também para estimular a questão da inovação do empreendedorismo e participação também em frentes aqui na comunidade da Veranda, como o Sr. Volta, que teve aqui no ano passado. Tivemos também, dentro desse primeiro ciclo, viramos aqui um compilado dessas ações que trazem esses documentos, elaboramos alguns editais para participar de iniciativas dentro desse contexto das líneas e aí aqui algumas líneas sociais foram disponibilizadas para ter edificações. agora entrando no segundo ciclo e aí nesse segundo ciclo a gente já entra nos resultados relacionados à etapa de ação. Então, esse resultado aqui, fizemos ali a parte de prospecção, sensibilização, trabalhamos ali com alguns alunos da Enza, conseguimos ali o interesse de quatro empresas a estar participando com a gente da trilha, as mentorias específicas e a parte de ação finalizada. então, dentro dessa etapa que durou de outubro a dezembro a gente conseguiu concluir esse etapa de ação e aí a gente passa um pouquinho com o resultado dessa etapa. Por exemplo, fizemos ali um trabalho para a certificação e prospecção com as empresas que a gente chamou de coach-count com mais de 50 empresas, fizemos ali reuniões e convites para os diretores de escolas, escolas do livro de ensino médio para tentar conciliar a questão da... Porque hoje acho que tem o MEC, eu não lembro exatamente, mas o MEC estipulou que no ensino médio precisa ter uma disciplina, alguma coisa de inteligência, de inovação. O novo ensino médio, exatamente. E aí a gente discutiu bastante com os diretores a respeito disso, como é que a gente poderia linkar essa nossa iniciativa com o MEC e fizemos aqui também algumas ações para as escolas para convidar os alunos a participar e tal. Perfeito? Aí aqui tem alguns resultados. Olha, eu particularmente não me conheço ninguém fazer um negócio desse, mas os nossos alunos aqui fizeram vídeos e participar e tal para convidarem a todo mundo. Perfeito? Dentro dessa prospecção, então, no primeiro passo, que é o piloto, a gente conseguiu, então, construir um tipo de alunos de quatro pessoas. Tivemos ali, então, quatro empresas, duas empresas da área educacional, que é aqui na mochila e o Galáctico, que é na área da mochila para ensinar robótico, ensino fundamental, etc. e temos aqui também o Café Raíssa, uma empresa de café de diversidade especial e temos a SmartN, que é um serviço especializado para manutenção preventiva e preditiva. Então, eles estão participando com a gente dentro daquilo. E o legal é que, enfim, só para contextualizar, a gente conseguiu integrar esse time do ensino médio dentro dessas empresas. Então, eles puderam ter esse convido com a dificuldade que a empresa tem, os relatos que ela tem, de maneira prática. Então, enfim, e aí, a gente tem um de eventos, realizamos o T-Cop, de abertura de ilha, realizamos também o modelo de negócio, identidade institucional. Então, a dinâmica era a seguinte, a gente colocava, dava um workshop, ensinava as empresas a reestruturar quem já tinha ou quem não tinha, a construir o modelo de negócio, a identidade institucional dessas empresas. E aí, como retorno, elas trabalhavam, a gente dava uma mentoria específica para cada uma dessas empresas, a gente tinha um time lá, já organizado, e aí, como resultado, elas construíam esses modelos especificados para cada uma dessas empresas. empresas. Então, temos aqui o resultado, não falei nem nada, mas só para contextualizar vocês aqui, os empregados dessas empresas. Temos aqui o modelo de negócio dessas empresas, e aí, aqui, foi o evento que a gente fez de finalização, de encerramento dessa etapa de ideação, fizemos lá no Colombo, e tivemos ali, então, a participação, fizemos um livro, né, quem poderia participar de maneira especial foi, se não, foi online mesmo, onde o pessoal apresentou, a gente discutiu, teve os alunos que fizemos no ensino médio, foi bem produtivo. E aí, a gente, cada evento que a gente faz, a gente tem lá já um corteiro de quantificar quão bom foi o evento, então, a gente tem esse, eles chamam de NDS, que é para medir a satisfação do participante no evento. E aí, temos vários feedbacks aqui, eu não vou ler, mas, enfim, o nosso NDS que a gente chama é o NDS, que é para medir a satisfação do participante dentro do evento. Então, foi bem interessante o retorno nosso, obviamente, existem coisas que foram melhoradas, certo? E aí, por fim, senhores, em termos de planejamento estratégico para a próxima etapa aqui agora, de janeiro a março, então, a gente tem algumas frentes, temos a frente aqui que é a gestão interna que está voltada para a seleção de alunos dos cursos voluntários, temos também a gestão do conhecimento que é complicadíssima, você, quando tem alta rotatividade de alunos, como é que você consegue transferir um trabalho já feito para outro, perfeito? Temos aqui do empreendedorismo, é rodar a trilha, é a etapa de envolvimento de solução, o eixo da educação empreendedora é forçado para oferecer essa parte do ensino médio, então a gente vai estar trabalhando com atividades semanais com os alunos, vamos modificar ali essa presença nas escolas para trazer para a universidade e, obviamente, ensinar a educação empreendedora. E, por fim, o eixo de eventos aqui, que é, obviamente, participar de todos os eventos de Sinti Nova, é organizar o workshop, etc., então a gente tem essas frentes, a joia? E, falando de eventos, já convidamos vocês, já trabalhamos aqui com a questão do marco para negócios nascentes, que foi dia 13, dia 14 a gente fez um outro evento que era marketing para, é marketing digital para pequenas empresas, temos esse cronograma, que é controle financeiro, disseminação do empreendedorismo, prototipação dessas questões que estão com a gente e o interessante, cada vez mais, com essa divulgação das redes sociais, etc., o interesse está aumentando, então nesses eventos que a gente teve aqui, por exemplo, tivemos ali 78 inscritos e, em média, mais de 50 participantes, nesses eventos, então a gente achou que ficou bem interessante essa participação. Senhores, termino aqui minha fala, obrigado e convido aí o nosso amigo Hugo. pessoal, boa tarde, tudo bom? eu sou o professor Hugo, da guiaria de produção, sou da cadeira de desenvolvimento de produtos, eu estou falando isso que vai ser importante para a gente, essa informação da frente, boa tarde pessoal do YouTube também, no nosso projeto, no nosso ambiente promotor de inovação, na Ohrens, vou parar, vou falar, nós temos o Makerspace, que é um ambiente promotor de inovação, para todos os ambientes promotores de inovação, empreendedores, de base tecnológica ou não, eles têm um objetivo em comum, que é gerar produtos, essas empresas geram produtos, esses produtos precisam ser materializados e homologados, testados, então essa é a principal ideia do Makerspace, validar e homologar esses produtos, então nós somos um ambiente promotor de inovação baseada na cultura maker, na cultura do do it yourself, faça você mesmo, você nunca vai chegar no maker e vai falar, Hugo, faz esse produto aqui para mim, eu não vou fazer, vou falar para você, vamos fazer, então você vai chegar com a ideia para a gente, a gente vai discutir essa ideia, vai tentar ajudar vocês a entender melhor o conceito da sua ideia, porque vocês são empreendedores, vocês estão fazendo toda uma pesquisa, talvez até incubando o seu produto, e a gente vai transformar essa ideia em algo material, então, por isso que é tão forte essa questão do do it yourself, mais potente também nos nossos indicadores para esse ano, a gente vai mostrar para vocês as nossas futuras ações, opa, confundimos lá, então, nosso propósito é estimular essa estrutura maker, a criatividade, o nosso principal valor é a criatividade, nós temos outro valor importante também, que é a resiliência, porque você vai criar o seu produto, ele não vai funcionar de primeira, e você vai ter que ter a resiliência de testar novamente, implementar a solução, testar novamente, implementar a solução, então, você vai ter que ser criativo, resiliente, produtivo, e desenvolver a cooperação e a mão na massa, lá no maker, a gente é totalmente prático, a gente vai colocar a mão na massa para você, com você, para o seu produto ser validado, homologado, e testado. Então, alguns indicadores, nós temos ali um espaço promotor, público-aula, praticamente todo mundo pode ir lá no maker, desde que ele tenha um pouco mais de 14 anos, a partir de 14 anos, que precisa ter uma certa noção de lógica, relação ao eletrônico para trabalhar com algum produto lá dentro do maker, mas voltado para produtos tecnológicos, inovadores tecnológicos, e as pessoas impactadas já são mais de 700 pessoas, grande parte do escravo da Angélica, que é a nossa maior parceira com as visitações, com os nossos passos, com as nossas conversas, não é, Angélica? A Angélica é um amor, a gente adora o celular no maker, não para de falar disso aí. Algumas instituições, institutos de inovação e desenvolvimento de produtos, na mochila, a semana de engenharia, a secretaria de ensino, prefeitura, o pai, número de eventos realizados, dois eventos, a gente fez o workshop do IGDP, lá no maker, e da ONU Co-Work também, e a semana de engenharia, número de inscritos, no IGDP, a gente colocou seis inscrições, a gente teve 86 participantes, então foi um número bastante expressivo, e na CEAC foram 244 inscrições, e nós temos, dentro do curso realizado na ONU Maker, a gente lotou, dois, são os dois horários do curso, a gente lotou. Número de projeto na mochila, 36 visitações, 700 alunos de diversos anos de ensino. Projetos atendidos, desde a criação do projeto, a gente já atendeu 42 empresas, dentro da Unipei, fora da Unipei, 42 projetos, 42 produtos materializados. E para vocês terem uma ideia, isso aqui não estava nem na apresentação, mas a gente resolveu colocar para vocês uma informação muito importante, e o nosso principal cartilho é a impressão para a IP, e só desde o começo do Maker, a gente já caçou mais de 15 quilos de equipamento para a impressão prever. Isso é muito, muito útil para vocês verem a utilização. Então, alguns resultados obtidos no primeiro trimestre, a gente teve a admissão dos nossos bolsistas, todos estão atenderados aqui também, podem levantar a mão o pessoal do Maker. O João, nosso bolsista da parte de comunicação, quebrou o braço, então não pode vir. Criação da identidade institucional, o desenvolvimento do Business Model Canva, quando a jornada é 5W2H, adoção do ClickUp como ferramenta organizacional, confecção do Facebook e início das postagens. Então, a gente fez aquela construção de identidade visual. Aqui, as visitações ocorreram, a Unipei Portas Abertas, a Secretaria de Educação, o projeto na mochila, Engenharia Sem Fronteiro. Alguns projetos nós fizemos, peças robóticas para um braço e uma prótese, como era para membro superior, a gente fez o segundo trimestre, o KickOff e o Primeiro Alrens, o segundo, o décimo segundo, desculpa, faltou aqui, o workshop do IGDP, oferta de minicurso de impressão 3D, elaboração de eventos de sensibilização, que a gente vai chamar de laboratório de ideação, a GELIC até fez parte do projeto piloto nosso, do laboratório de ideação, confecção segundo do Facebook e criação, o início da criação dos nossos indicadores internos. Aqui, algumas fotos do IGDP, os participantes, isso aí foi um minicurso sobre inovação, então algo importante para a gente aqui. Os palestrantes, então a gente tem todos esses palestrantes, todos esses participantes de empresas do Brasil todo, até esqueci o nome do senhor, ele estava muito empolgado nesse evento, ele saiu do Ceará dois dias de ônibus para participar do evento, para apresentar o trabalho do grupo. A gente depois, eu vou colocar o link para vocês aqui do nosso e-book com os trabalhos de cientistas publicados. Aqui as premiações para os melhores trabalhos, foi no último dia do evento. A gente teve o curso de fatiamento para ver que nós voltamos a turma lá dentro do MAKE, da CEAC, em 2022. Algumas visitações das escolas italianas, um projeto que a docente Fabiana desenvolveu lá dentro do MAKE. Essa festa aqui é interessante, que a gente fez uma peça, que é uma prótese para um cachorrinho. Não sei se você já ficava sabendo do cachorrinho que se chama Thor, que pegava as cartinhas da frente, o pessoal fez as rodinhas, só que ele estava com dificuldade de mobilidade. Então, a gente desenhou e imprimiu uma terceira roda para ele para dar mais estabilidade. A gente ia colocar o vidro aqui, mas depois, por causa do tempo, a gente decidiu retirar o vidro. Estava ele correndo já com a rodinha, a terceira rodinha dele lá. Isso aqui é um projeto na mochila, que é uma lixeira por conta da corrida, das restrições sanitárias. Eles estavam desenvolvendo uma lixeira que você só passava a mão de lixeira na minha tampa, você jogava muito lixeira, fechava a tampa. Então, a parte de eletrônica e prototipada em 3D. E as nossas próximas metas, nós dividimos as altas metas em performance, comunicação, ações em campo e pré-operações. Então, aqui, para a nossa parte de performance, nós estamos tentando atingir mais projetos submetidos. Esses dois projetos já foram submetidos, a gente já cumpriu essa meta, a gente já pode dobrar a meta. Concluir quatro projetos com o canção de 80% de grau de satisfação, atingir 80% de grau de satisfação de acompanhamentos. Na parte de comunicação, é desenvolver melhor o nosso Instagram, a gente está com baixo nível de visual do nosso Instagram e a gente vai desenvolver agora um YouTube com vídeo-aulas sobre a utilização dos equipamentos dentro do maker. Então, você, por exemplo, com uma ideia empreendedora, ter uma ideia inovadora, quer chegar no meio do seu projeto, vai ter um QR code na frente de cada uma das máquinas que você vai poder apontar e já vai dedicar a você o manual de utilização dessa máquina e o vídeo do nosso aluno ensinando para você usar aquela máquina para você poder a qualquer momento ver aquele vídeo, aprender aquela máquina e ir lá testar com a gente depois com acompanhamento. Então, a gente vai fazer 12 postagens, alcançar 100 contas, postar 3 vídeos no YouTube Maker e 3 dias de operação de máquina. Então, a gente vai ter essas atividades. Ações em Campos, a gente vai realizando os Open Days, as visitações. Então, agora a gente vai ter uma data fixa para a realização desses Open Days para essas visitações. A gente vai desenvolver esse playbook e treinar os novos bolsistas para o laboratório de ideação. Desenvolvendo também a parceria com o ambiente promotor de inovação para participar de eventos como Startup Makers, Startup Weekend, que a gente quer desenvolver o nosso próprio dentro do espaço promotor de inovação. E, por fim, executar três avaliações internas da nossa parte de pré-operação, realizando estudos distribuídos entre prototipagem, modelagem, programação e automação. Realizando estudo na nossa máquina, que a gente, a única máquina nossa ainda que não está alterando, que é a Halter SMC, que ela tem um alto poder de prototipagem de diferentes materiais e a gente está querendo colocar para rodar esse ano. Nós vamos colocar para rodar esse ano, não é, Juanão? É. Desenvolveram três indicadores para o terceiro trimestre, porque a gente está querendo desenvolver muitos indicadores de utilização, para saber o perfil de utilização do nosso cliente dentro do Makerspace. Quem quiser mais informações, maker.itabira.itabira.itabira.br e arroba Makerspace Itabira é o nosso Instagram. Todas as informações necessárias, desde formulário de utilização, aceitação de projetos, reuniões, aconselhamentos, tudo para o nosso Instagram e pode ficar tranquilo que a gente atende vocês a qualquer hora, porque o Makers fica aberto e tem o botão projection. Ok? É isso. Obrigado. A gente vai ter um intervalo agora, um café ali atrás. É esse motivo, só para a gente dar uma respirada, dar uma acordada. A gente vai ter um intervalo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto